Uma explosão de amor, logo as mil camisas direto do estádio Jaime Cinta O Galo na sua caminhada para a volta, a elite do futebol paulista O Galo fazendo barulho, o paulista de Jundiaí e o índia de Bebedouro Uma chuva que caiu aqui hoje, bem na hora do jogo Acabei, fiquei velho, vim de numerada, tá aí Vim com o meu amigo Dan aqui Apoio o time da sua cidade Impedido, nem começou o jogo, 1x0 para a Inter, impediu a marcação, caraca